E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ezra Anime, eu sou o Ezra e hoje estou aqui para trazer uma notícia que eu realmente sou muito feliz que Shaman King vai ter um novo anime no início de 2021, mais especificamente em abril de 2021 Para quem não sabe, Shaman King é uma série publicada pela Shonen Jump que foi muito popular há vários anos atrás Ela foi publicada, se eu não me engano, de 1998 a 2004 e teve um anime também com 64 episódios O meu contato com Shaman King foi um anime, eu assisti bastante na Fox Kids e depois de muitos anos eu acabei revendo, sabe? E sempre teve um gostinho meio estranho porque o final do anime não era lá um grande final assim, não parecia ter concluído a história E depois eu descobri que o final é um pouco original e tem algumas mudanças do anime para o mangá Apesar de eu gostar muito do anime, eu quero ver realmente como é o mangá Já que ele foi publicado aqui no Brasil pela editora J... Já que ele foi publicado aqui no Brasil pela editora JBC Nessa época, velho, o mangá era R$4,50 Só que era meio tanto, né? Olha o tamanzinho Eu tenho aqui os 11 primeiros volumes, mas são muitos volumes, então eu acabei nem lendo, sabe? Eu comprei só por ter mesmo E seria uma grande oportunidade da JBC estar relançando Shaman King Mas você aí, que não conhece Shaman King, deve estar pensando Tá, mas o que Shaman King tem de mais? Shaman King é um shonen de lutinha, só que ele é bem diferente Começa que a premissa dele é que nós temos o protagonista, o Iyoa Sakura Que o objetivo dele é ser o Rei Shaman Mas o que é Shaman? Shaman é o que liga este mundo, o nosso mundo, ao outro mundo É aquela galera que consegue entrar em contato com os espíritos E aqui, você consegue incorporar os espíritos e absorver as habilidades dele Então você consegue, junto com o espírito, ficar mais forte, sabe? Então quanto mais você for compatível com o espírito, mais forte vocês ficam E tem um torneio pra ver quem vai ser o Rei Shaman Então você tem vários personagens, cada um com a sua motivação Você tem alguns que querem ser por dinheiro, outros por vingança Outros pra conseguir fazer o mundo no lugar melhor, sabe? Cada um tem uma motivação muito pessoal E o protagonista, o Iyoa Sakura, ele é engraçado porque Ele já começa diferente de vários protagonistas porque ele tem uma noiva A noiva dele é a Ana E a Ana é uma personagem muito legal Mas vamos focar aqui E o Iyo, ele é um cara muito diferente dos dois protagonistas Porque ele é um cara que fica... Calma, pra tudo se dar um jeito Ele é um cara muito zen, muito de boa E isso sempre me chamou muita atenção nele Porque ele é um cara da paz, sabe? Ele não gosta de lutar Mas quando tem que lutar, ele luta Ele é um cara que gosta de resolver as coisas na conversa Que raramente perde a postura É um cara sempre calmo e sereno É engraçado que tem uma cena no primeiro episódio Que o Manta persegue o protagonista Ele fica... Eu vou descobrir o que esse cara tá fazendo E o Iyoa fica três horas Simplesmente na ponte olhando a paisagem Ele é um cara que digamos que ele curte... Fazer coisas de natureza, sabe? Ficar na boa ali, tranquilinho E você comparando ele com outros protagonistas de shonen, sabe? Goku, Luffy, Ichigo, Seiya Você viu o tanto que ele é diferente e ele é especial Porque ele tem uma aura, sabe? Diferente E a história é muito divertida O anime, ele é muito engraçado, sabe? Tem várias cenas icônicas E quando a coisa fica séria, a coisa fica séria mesmo Então você tem toda essa jornada pra ver Quem vai se tornar o Rei Shaman Falando tudo isso pra vocês, sabe? Deu pra entender que eu gosto bastante de Shaman King E vai ser uma boa porque agora nós poderemos ver a história real, né? E a história também finalizada Porque até mesmo no mangá O autor simplesmente parou a história Voltou acho que cinco anos depois pra finalizar E tem uns spin-offs também Então é uma boa oportunidade pra quem gostava Poder terminar a história E quem também não conhece, começar a conhecer Então, olha esse tílio, irmão Tá bem legal Ainda não é uma quesadrima só Mas você vê o design do mangá Você vê várias pensagens legais, sabe? E uma coisa que é engraçada Olha só, o Aminamaru, mano, muito foda Uma coisa que é engraçada É que em 2018, se eu não me engano Ele recebeu uma proposta pra fazer um novo anime Só que como ele não podia manter A trilha sonora e os dubladores Ele acabou recusando E você pega esse teaser E dá pra ver que a trilha sonora A abertura é a mesma do anime Vou voltar um pouquinho aqui, ó E isso é muito legal Porque as aberturas eram muito legais E eu espero de verdade que seja uma coisa boa Sabe? Que aconteça E que a JVC, ó Publique Shaman King, mano Porque a gente quer Shaman King, mano Vai publicar aí no Yasha, mano Vai publicar aí no Yasha Porque não publica Shaman King Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe like Comente, compartilhe Quero saber Vocês estão empolgados Para assistirem Shaman King? Porque eu tô, mano E se eu sobreviver até lá Vai ter vídeo aqui toda semana Falando de Shaman King Independente das visualizações Porque é uma coisa que eu gosto muito Quero saber de vocês Se vocês assistiram Se vocês vão assistir Porque tem dublado E é muito bom Então, é isso aí, gente Se inscrevam Comente, compartilhe Ative o sininho E até a próxima, valeu E em forma de bola de fogo É incorporar!